Fala pessoal, eu sou o Pedro, para de mexer o personagem e hoje a gente vai jogar Doors parte 2 Nós paramos na parte do SIC né, que é aquela trava-trava do caramba atrapalhou a gente Então a gente tá na parte do SIC de novo E hoje a gente vai zerar a perseguição do SIC sem travar Mara que pare de travar o meu Nossa, existe esse banho? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Jogar novamente, vai Morremos Três jogadores que morreram Ai, a gente morreu E outro jogador que não vai jogar Ainda bem Galera, eu sei como é que é a parte do Fury Que eu vi no Youtube Simplesmente a gente tem que andar agachado A gente tem que andar agachado Eita, tu tá carregando? A gente não entrou não, ficou mole A gente tem que andar agachado A ideia é ir pro Fury e não escutar a gente Não, tá carregando não Mas deixa pra lá gente Por que que você fala sobre isso? Tira Enquanto a gente vai ficar aqui jogando Enquanto é tranquilo, né? Só gente, de boa Agora essa parte é pra procurar a alavanca Como sempre Cadê a alavanca? Meu Deus, para de mexer o personagem Para de mexer o personagem Eu vou morrer por causa da culpa sua Mexe o mesmo personagem Eu falei que eu tinha provas, gente? Sai da cama, pelo amor de Deus Tá acontecendo de quem? Cara, cara, eu não mandei você ir pra baixo da cama E você tá entrando debaixo da cama de novo Ele achou a chave De boa, mano Sem nem o que falar De gravar vídeo Porque o jogo é de boa Quando a gente tem que passar Pessoas fortes A gente tá no 411 Ai, meu Deus Ei, lasqueira Não para de mexer o personagem Tá vendo aí? Quase morro Tá vendo aí? Mexe, mexe o personagem Quase morri por sua culpa Ai, meu Deus Coleiro, vocês viram? Mexe o personagem sozinho, mano Deu quase morri Do Street do Rush, mano Sério, mano Não tô conseguindo jogar o trem, velho Pô, mano Eu prefiro jogar no Blog Mediogame Que é menos bugado Sabe essa porcaria de porta? Olha se tem um chiqueiro Ah, meu Deus Corre Vamos Hum, eu achei a chave já, mano É o Halt É o Halt Quando pisca a luz Muitas vezes É o Halt Tá vendo aí? Oxe, mamãe Mas eu tenho mais a tela Ah, é essa tela que eu tava falando Tchau, tchau Oi, oi, oi. Ai, o cara morreu. Pô, mano, mal fácil, só pra frente e pra trás, véi. O cara já morre na parte mais fácil. Alarme falso, né? A gente tá na porta 29. Mano, o cara morreu na parte mais fácil do mundo. Porque é o ralto. Que isso, vó? Obrigado. Galera, a vó fez maçã e banana com aveia pra mim, ó. Olha que delicioso. Olha. Delícia, né? Todas as vós são boas. Agora a gente... Oito minutos já, mamis, hein? Já quer parar o vídeo? Oito minutos já, galera? Nenhum tempo de vídeo já quer parar o vídeo. Galera, não dá pra fazer o vídeo grande. Eu tô gravando em celular, não pelo computador. Norte de Minas e do Espírito Santo, Bahia e grande parte do Piauí e do Marinhão. Tocantins, sul de Rondônia. Rondônia e sul do Pará. Mato Grosso. Como a vizinha para de gravar, é porque não tem espaço suficiente. Galera, é sério. É o SIC. Galera, é sério. Ela para de gravar sozinha, só porque não tem espaço suficiente. E daí? O problema não é meu, o problema é o celular. Tomara que se passar muitos anos, até 3 mil, 4 mil. O seu celular vai ficar com o espaço infinito e bateria infinita. Tomara. É, alarme falso, galera, porque... Ah, remédio. Eu precisava muito disso. Eu tenho que precisar desse remédio para correr mais rápido do SIC. Toma. Tá, não importa se o cara saiu, não saiu. Saiu. Tá, não importa onde... porque ele saiu. Acho que é porque ele morreu. Preparado. Não vai conseguir passar a parte do demônio. Vai! Caraca, o seu celular é difícil. Para de gravar. Conseguimos passar a parte? Ai, meu Deus, SIC estava muito perto de mim. Ai, Jesus. Conseguimos, mano. Ai, gente, eu estou feliz. Conseguimos, mano. Eu acho que eu já consegui essa conquista. Que eu joguei na parte do Fury. Até a parte do Fury. Para de mexer o personagem, Jesus. Galera, não é eu que estou mexendo. É... Não, ele está se mexendo sozinho. Eu não consigo nem controlar o personagem. Para de travar, meu irmão. Ah, não. Essa parte aqui, não. Doze minutos, mano. Doze minutos de vídeo. Doze minutos de vídeo. Doze minutos de vídeo. Só tem essa sala aqui, ó. Que eu não abri ainda. Acabou. Ih, galera. A gente está se... Ah, eu lembrei. Eu tinha isso daqui, ó. Nossa, Pedro. Mas você é cabeça mesmo, viu? Cadê? É a parte do Fury, galera. A gente não pode fazer barulho. O Fury está aí. É um pouco fácil, galera. É um pouco fácil. É um pouco fácil mesmo. E está vindo, né? Ai. Tá, tem também aqueles minigames. Entendi. E também aqueles minigames de... Batimento e cardíaco. Ele está vindo de novo, né? Ainda bem que ele não escutou. Tá. Galera, vocês têm que andar agachado no mapa inteiro. E se ele está muito perto de você, galera? Você pode levantar e correr. Pare de travar, pelo amor de Deus. Dá um fervo. Sério, gente. Sério, gente. Cadê ele, mano? Está ali, está ali. Eu falei que ele é céu, galera. Você não viu que ele não me viu? Simplesmente, mano. É um pouco fácil esse jogo. Tá, eu vou ter que subir lá. Eu vou subir lá. Caramba, vai devagar. Está frio, viu? Daqui a pouco, se ele continuar andando para lá e para cá, vai ficar mais rápido. Olha, ainda bem que ele não vem para cá. Pare de travar, Jesus. Sério, mano. Como dá medo, gente. Achei. Tá bom, então. Para de travar, mano. Ai, Jesus. Gente! Ele está aqui. Pare de travar, mano. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos lá. Pô, mano. Puts, mano. Como eu sou burro, velho. O que? O que, vó? Ah, está aqui. Gente, o vídeo vai acabar por aqui, porque a Mobizen já está 17 minutos e não vai dar tempo de gravar o vídeo. Então, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.